Nesse vídeo você vai ver como desativar ou ativar ou arrastar para a direita na tela do celular Samsung Galaxy A05. Como assim ativar ou desativar ou arrastar para a direita? Talvez você não tenha notado que o seu celular deixe você tocar na tela e fazer o seguinte. Se você está utilizando apps de atalho na tela aqui, você pode arrastar para a esquerda. Fiz assim, tenho atalhos de aplicativos nessa tela de início. Então tenho atalhos de aplicativos porque ele tem como se fosse gavetinhas aqui. Quando eu arrasto para a direita, pego o dedo e faço assim na tela, arrastei, ele vai aparecer. Quando você está conectado na internet, algumas opções de notícias que ele entende que você vai gostar. Conforme você vai utilizando, ele vai sempre sugerindo naquele perfil de coisas que você gosta. Então arrastei, ele trouxe aqui opções. Se eu ativar de novo, aqui arrastar, ele vai trazer mais opções disponíveis e ele vai atualizar. Vai aparecer borrado aqui para vocês, algumas telas, mas ele mostra para vocês aqui sempre atualizando as notícias. Isso você pode gostar, ou seja, você pode gostar de a qualquer momento arrastar aqui e ver notícias que pode ser interessante. Isso pode também ser um erro você não gostar e desativar. Para quem quer desativar? Para quem quer ativar a tela é a mesma, só vai mudar a opção. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai tocar na tela, só que sem tocar em cima de aplicativos ou widgets. Você vai tocar na tela vazia. Então vem aqui, toque e segura na tela vazia, aparece outras opções disponíveis. Dentre as opções que estão aparecendo, olha o que eu vou fazer, vou tocar em configurações. Nota que tem várias aqui, eu vou na engrenagemzinha, que é configurações e toco em cima. Vai aparecer outras opções disponíveis e nós vamos descer, a aparência da tela inicial, grade, grade, nós vamos descer, vamos descer. Então nós temos aqui essa opção chamada adicionar páginas da mídia à tela inicial, chamado Google Discover. Essa é a função chamada Google Discover e nós já vamos tocar aí para mudar. Lembrando que se você não for inscrito do nosso canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda com o conteúdo de qualidade, onde todos os dias estamos no YouTube sempre para trazer os melhores vídeos feitos para você. Eu conto com a sua inscrição. Para quem quer ativar, você arrastou ali para a direita e não está aparecendo aquela opção de notícias, você vem aqui e ativa essa função. Então adicionar página da tela inicial, Google Discover, está desativado. Se estiver desativada, você ativa. Então você vem aqui, desativada, você ativa. E já para quem está tendo erros com isso, não está gostando dessa função, é na mesma tela. Adicionar página da mídia à tela inicial, está aqui a chavinha ligada. Você vem aqui, tira, desliguei. Quando eu venho nessa tela, eu arrasto e nada acontece. Posso arrastar aqui e não vai acontecer mais nada. Se eu arrastar, ele volta para cá. E para aqui direita não acontece nada porque eu desativei. E se eu voltar na mesma tela, depois eu pegar aqui na mesma tela, clicar em cima, configurações, ativar a chavinha, ele vai voltar de forma instantânea. Vai voltar aquela função aqui na tela de uma forma simples e rápida. Fica essa excelente dica para vocês. Só não deixe de conferir os vídeos que vão aparecer na tela e também a nossa playlist. Continue aqui no canal. E até a próxima.